Para que eu entre para a história da música popular brasileira, pelo menos eu terei a satisfação, a alegria e até mesmo o orgulho de entrar para as histórias daqueles que me curtem. Que vida que o Roberto Carlos não marca, né? E quem não tem na ponta da língua um grande sucesso de Roberto? Eu posso parar. É o que é para cantar. Olha dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza de chorar por ti. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Emoções é uma música, é uma letra na verdade, que lembra a gente da grande bênção que é estar vivo. A trajetória do rei é seguida há muito mais que meio século pelos conterrâneos da pequena Cachoeiro de Itapemirim. Roberto Carlos, quando criança, aos 9 anos, estudou neste tradicional colégio de Cachoeiro de Itapemirim. Nós conversamos com uma colega de sala dele. Uma criança normal, conversava com todos, brincava, riscava a blusa das meninas na sala de aula. Como é que é? Riscava as blusas das meninas na sala de aula de vez em quando. Do beijo sai para a isca e a turma toda grita que o fogo pode pegar, nem bombeiro pode apagar. O beijo que eu dei nela assim. Eu acho que eu cheguei a fazer dois especiais de Natal, de Natal com o Roberto. E por que você quer ficar comigo? Porque eu amo você. Repete. Porque eu amo você. De novo. Porque eu amo você. Não, não estou acreditando não. Eu amo. Fala. Não é todo mundo que beijou o rei Roberto Carlos, né? Aqui em Cachoeiro de Itapemirim mora uma fã do rei que cultiva uma paixão que só faz crescer com o tempo. Ela mora um pouco distante, mas na cidade todo mundo conhece essa história. Dizem até que ela nunca se casou por conta desse amor tão grande por Roberto Carlos. Ah, eu acho o Roberto... De muito tempo em sua vida... Eu acho que é a vida de minha vida. Eu amo ele de paixão. Nós queremos ficar, acompanhar a carreira do rei, que ainda não era rei, né? Aí depois que ele ficou famoso mesmo, aí que a gente teve mais amor por ele. Quando a gente ama é pra valer, pra valer. Bom mesmo é ser feliz e mais nada, nada. Cachoeiro de Itapemirim está feliz como nunca. Fala, André Junqueira. O estádio escolhido para o show foi preparado para receber 12 mil pessoas. Não sobrou um ingresso sequer. Sombrinha, jornal na cabeça, cadeiras e muita disposição. Não foi fácil garantir o primeiro lugar na fila. A senhora chegou às quatro da manhã? Cheguei às quatro, mas eu não dormi essa noite, porque eu tô muito ansiosa e muito feliz. Tem lugar até para clones do rei. Enquanto o rei não chega, a majestade, por enquanto, é sua. É, bicho, enquanto o rei não chega, né? Também quando o rei chegar, né? Aí isso aqui hoje vai tremer, bicho. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim hoje vai tremer. O avião com o rei pousou pouco depois de cinco da tarde. Roberto Carlos chega depois de 14 anos longe de Cachoeiro, sem se apresentar na cidade natal, no dia do aniversário. Vamos saber agora como ele se sente. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Como é que é esse momento? Uma emoção muito grande, uma emoção muito grande realmente, festejar mais um aniversário meu aqui em Cachoeiro e principalmente o início das comemorações dos meus 50 anos de carreira. Para mim isso é uma emoção que não dá nem para explicar. O avião... Não fala muito, eu choro. O avião fez um sobrevoo por Cachoeiro. A gente fez. Que lembrança que veio à cabeça. Todas, da infância, um pouco... É, eu saí daqui no início da minha adolescência, né? Mas foram todas as lembranças, todas. São 50 anos de carreira. Que tipo de força te leva mais adiante?